Muita vivência da rua, vivendo a vida de etapa Subindo sem precisar fazer ninguém de escada Não relata tudo e mostra quem veio do nada Também pode não botar fé no sonho dos outros Um ver enorme Nós sobe no pódio e rouba a cena Fazendo cada verso vale a pena Só uma palavra, se conforme fazendo dinheiro Enquanto o vejoso dorme Subo no topo pra quem queria derrubar Arrumar outro plano, uso pano de grife E do novo, chique, pouco, me importa se é do ano Se é do ano Vivendo o presente, construindo o futuro Sem ideia de melhorar Claro que eu não duro O lucro sempre foi ver a família bem Quem vem com ideia torta só bate na porta Então não vem Só que nem é correspondido, eu tô ligado Quem é amigo e quem é conhecido Esquecido ficou no passado Sem muito ver quem apoiou e quem ficou do lado A luta é minha pelos meus de fato Aperturvemos quem é de passagem, quem é de parada Tô sempre na inicia e ativando o foco Fazendo eu ligar mais forte que terremoto Os quer falar de criticar a sociedade, mas são monótono De moto nós incomoda, nós anda na moda Sem ter rio de dinheiro, mas meu brilho transborda Sou herdeiro do trono Me lembro de tudo até da madrugada Virado fazendo música com sono Nós relata a vida e manda na lata Como é realidade Pra quem não fecho antes, só mais uma palavra Agora é tarde, só que não é caçona Abrão Vejo que meu esforço no final não foi em vão Subo no topo pra quem queria derrubar Arrumar outro plano Usu pano de grife, tô novo, chique, pouco Me importa se é do ano Se é do ano Subo no topo pra quem queria derrubar Arrumar outro plano Usu pano de grife, tô novo, chique, pouco Me importa se é do ano Subo no topo pra quem queria derrubar